Cuscuz 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 Baby é um prato de cuscuz, manda cuscuz pra mim Só vai com calma se tu, se tu vai cuspe tudim Tipo coitado do meu primo finado Oswaldim Saiu pela boca, pelo ouvido e o nariz Esquinho arrequentado, juntinho aparelado Não posso engasgar, já coloco um café no lado Tem de pequeno que eu sou viciado na amarelinha Se eu lanço leite na mistura vai ficar bem bonzinho Cuscuz Cuscuz Chega a manteiga, derrete Carne de chá que foi o start Uma vitamina de abacate Cuscuz é arte Cuscuz é arte Cuscuz E quando eu vou na aba tenho a vontade Cuscuz 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 Cuscuz